Boa noite a todos, é um prazer estarmos aqui, né, nesse ciclo internacional de webinário, promovido pelo África nas Artes, Histórias, Perspectivas e Fluxos. Hoje nós temos um encontro muito importante, né, de dois grandes professores, pesquisadores, né, artes afro-brasileiras em diálogo, né, com a professora Abigail, né, da Universidade Estadual de São Francisco, é um prazer que a senhora esteja aqui conosco, né, e o nosso queridíssimo professor Roberto Conduru, né, da Sofen Metodista Universidade nos Estados Unidos, também de Dallas, né, e os dois vão trazer uma discussão bastante importante sobre duas grandes referências artísticas brasileiras, né, o Rubens Valentim, né, que a professora Abigail vai falar, né, e o mestre Didi, né, que é uma felicidade essa discussão hoje, justamente porque hoje é o aniversário, o aniversário do mestre Didi, e aqui na Bahia e na comunidade do Achipá, né, nós estamos comemorando, né, então é uma felicidade estar nesse momento, né, nesse um webinário, com esses dois professores muito importantes, né, falando sobre personalidades tão importantes para a arte afro-brasileira, né. Inicialmente, a professora Abigail vai apresentar, né, vai apresentar a contribuição dela sobre o trabalho do Rubens Valentim e, posteriormente, o professor Roberto Conduru, né. A professora Abigail, né, ela é especialista em arte da diáspora, latino-americana e africana, do pós-guerra, sua dissertação, né, intitulada Política, religião e modernidade na arte afro-brasileira transnacional de 1961 a 1988, né, explora o papel central das artes visuais na redefinição da negritude brasileira por meio do intercâmbio com a África ocidental e os Estados Unidos. Então, é um trabalho bastante importante, né, recentemente agora a professora entrou na Universidade Estadual de São Francisco e vou deixar depois que ela se apresente. O professor, se apresente mais, né, o professor Roberto Conduru, né, é um professor muito importante também aqui, né, aqui do Brasil, mas atualmente está trabalhando na Universidade em Dallas, né, ele é doutor em história pela Universidade Federal Fluminense, né, ele é mestre em História Social da Cultura pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC do Rio, especialista em História da Arte e da Arquitetura no Brasil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC do Rio, e é graduado em Arquitetura, né, e urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e tem diversos livros publicados, né, um importante professor, foi membro do do, 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 do comitê, né, de História da Arte, né, durante algum tempo, e tem vários livros publicados, é, e também foi um dos curadores de uma das mais importantes exposições internacionais sobre arte baiana, né, nos Estados Unidos, né, em parceria com a Universidade, é, a UCLA, né, em Los Angeles, né, então ele participou também desse projeto importante lá no, 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 em Los Angeles, na Universidade, no FAUAMuseu, na Universidade do Sueli. Então, eu gostaria de pedir que a professora Abigail, né, começasse a falar, e depois eu retorno, né, pra gente tentar criar algum, fazer mais alguma contribuição, e as pessoas que estiverem já interessadas em fazerem perguntas, podem colocar no chat, que daqui a pouco a gente pode abrir o debate. E logo depois a gente passa a palavra pro professor Roberto Conduru. Mas é muito prazer, né, estarmos aqui juntos, né, e vamos começar. Muito obrigado. Muito obrigada, Ayrson. É um grande prazer estar aqui, estar aqui com todos vocês. Muito obrigada, Amy, por ter organizado esse evento e os outros eventos que têm sido muito importantes durante esse momento difícil. É um grande prazer estar com o Ayrson e o querido Roberto aqui. Estou muito contente de compartilhar a minha pesquisa com você. Então, vou compartilhar a minha tela. Então, hoje vou apresentar sobre uma pesquisa que é feita em vários países do mundo. Eu, agora sou a professora assistente em São Francisco State University, terminei o doutorado em fevereiro, e minha pesquisa principal do doutorado foi sobre arte afro-brasileira, intercâmbios internacionais entre o Brasil e a África Ocidental e o Brasil e os Estados Unidos. E há nove anos que pesquiso arte afro-brasileira e esses intercâmbios internacionais e é pesquisado em arquivos no mundo ocidental, a maioria nos Estados Unidos, no Brasil, na África Ocidental, na Europa. E nesse trabalho vocês vão ver imagens e fotografias de arquivos em todos esses países que não foram divulgados até essas publicações. Hoje quero compartilhar uma parte da minha pesquisa com vocês, que é sobre a viagem do artista Ruben Valentim em Londres, especialmente, mas na Europa Ocidental e no Senegal. Acho muito importante essa viagem que foi negligenciada no passado para o desenvolvimento da pintura dele. Em Londres, especialmente, onde o Valentim ficou bastante meses, no final de 63 e em 64, ele visitou durante meses obras africanas no British Museum. E vamos falar dessas obras e do que era exposto nessa época. E meu argumento principal aqui é que o Valentim foi motivado pela coleção de arte africana no British Museum para criar uma linguagem de arte relacionada à espiritualidade, não só do Brasil, não só religiões afro-brasileiras, mas de maneira mais ampla da diáspora africana. Mas vamos começar no início. O Valentim começou a pintar nos anos 50 em Salvador. E ele tinha muito interesse na abstração, mesmo nos anos 50, quando não era comum pintar com formas geométricas e com um estilo abstrato em Salvador. E ele brigava muito com os outros artistas dessa época por ter escolhido esse estilo. Então, em 57, ele vai para o Rio e ele experimenta arte concreta, arte neoconcreta. Depois, ele começa a criar pinturas de formas básicas, geométricas, com cores sutais, organizadas a maioria do tempo de maneira vertical. Você vê que ele usa formas básicas, como o triângulo, o quadrado, o rectângulo. E ele organiza os quadrados nesse quadro de maneira muito vertical no meio. E esse estilo não é único ao Valentim, a organização de formas geométricas de maneira vertical. Tem outros artistas, como a Maria Leontina, no Rio, nessa época, que estavam trabalhando com esse estilo. Aqui tem um outro exemplo. Você vê outras formas básicas, as cores que são parecidas. E é assim que ele realmente começa a usar essas formas básicas e a organizá-las na pintura dele. Você pode perceber que nessas pinturas não se vê formas geométricas necessariamente ligadas ao candomblé, por exemplo, ou ao bando. São formas básicas, geométricas. Alguém pode argumentar que são ligadas. Mas eu acho que ele não estava pensando na forma e estava trabalhando com as formas básicas geométricas que não são necessariamente ligadas. Apesar de ter um conhecimento muito íntimo e muito grande, como vamos ver depois, do candomblé e da urbanda. No final dos anos 50 e início dos 60, no Rio e em São Paulo, começa a ter um interesse muito profundo na cultura afro-baiana. Por exemplo, aqui estou mostrando a exposição da Lina Boa e do Martim Gonçalves, Bahia no Ibirapuera, em 59, onde tinha exposto objetos usados em cerimônias do candomblé e os orixás, você vê aqui, os manequins aqui e os objetos aqui em cima. E também tem artistas no Rio, como Iticica, que têm interesse na cultura popular afro-brasileira das favelas do Rio. Mas não vou falar muito disso, mas só quero, estou mostrando essas imagens para a gente pensar nesse momento de interesse para a cultura afro-brasileira e especialmente objetos do candomblé. Como eu falei, o Valentim já tinha um conhecimento muito íntimo do candomblé e, obviamente, da cultura afro-brasileira. Ele, em Salvador, conheceu o Verger, assistiu a cerimônias do candomblé desde criança, e conhecia artistas que eram iniciados e ele leia também muito sobre a antropologia, estudos antropológicos do candomblé e o trabalho do Jorge Amado, por exemplo. Então, no início dos anos 60, nesse contexto que eu falei, tanto no sul do Brasil que no nordeste, ele começa a integrar formas geométricas que podem ser interpretadas como ser ligadas ao candomblé. Por exemplo, você vê o machado aqui, de Xangô, e pode interpretar os outros objetos também, as outras imagens também, como ligadas ao candomblé. Você vê que as cores mudam e a interpretação principal que a obra do Valentim foi ligada ao candomblé nesse momento e feita pelo Clarival do Prado Valadares, que em 1963 publica um artigo no jornal, acho que foi no Jornal do Brasil, falando que, comparando as diferentes formas na obra do Valentim a orixás. No final de 1963, o Valentim vai para a Europa. Ele para primeiro em Barcelona e depois vai para Londres, com um prêmio de viagem. É uma viagem que eu acho muito, e eu argumento que é muito importante para a obra dele. Em Londres, ele visita muito o British Museum. Ele vê essas placas de bronze que eu estou mostrando aqui, do Kingdom of Benin. Ele manda cartões postais para amigos, como tem uns panudes que saem do British Museum. Você vê aqui que tem marcado o British Museum. E essa obra faz parte da coleção do British Museum, uma obra nigeriana. E ele também escreve para amigos dele, como o Ferreira Goulart. E numa das cartas que ele manda, no início de 1964, então faz alguns meses que ele já está ali, ele fala, ele escreve. Toda vez que revejo a arte negra, principalmente a arte do povo de Yorubá, com uma bela escultura de Xangô, sinto a Bahia Negra, os bronzes de Benin, são extraordinários e o popular dentro da alma. Fiel às minhas origens agora mais do que nunca, acredito no que faço. Tenho incluído cadernos com ideias e anotações. Minha ansiedade é poder realizar tudo isso. E eu achei importante visitar o arquivo do British Museum para ver o que o Valentim viu nessa época. E achei algumas imagens de vitrinas que estavam expostas em 1964. Uma delas é essa vitrina de obras de marfim, também do Benin, e como essa máscara que é muito conhecida, o Ido Ivory Mask. Também ele viu essa cabeça de fé, que hoje em dia é muito conhecida. Nessa época você vê a cabeça aqui, acima. Então, não era centralizada nessa vitrina, e essa vitrina tem obras de todo o continente, não só da África O Descidental e não só de Yorubá. Ele também poderia ter visto essa vitrina, que tem muitas cabeças que são cópias de cabeças yorubá. E tem esse machado aqui, que eu acho fascinante, porque também tem essa organização vertical de formas geométricas básicas. E acho que esse padrão poderia ter interessado o Valentim. Também você vê aqui um padrão parecido com formas geométricas verticais. E um pouco depois de ter visitado o Burress Museum e ter desenhado em muitos cadernos, o Valentim começa a pintar. Ele pinta... A pintura que ele estava fazendo no Rio cresce. Ele pinta... Você vê o Machado Xangô aqui, centralizado, que também aparece nas margens da pintura aqui. As cores são mais vivas. Ele guarda essa organização vertical, mas desenvolve muito mais as diferentes formas que ele usa. Mesmo se ele usa uma forma básica, ele coloca... Ele cria relações com as diferentes formas que não existiam antes. Ele também... Como ele fala nessa carta para o Goulart, ele também desenha em muitos cadernos. E aqui você vê que ele desenha... Essa é uma página de um dos cadernos. E aqui você vê que ele desenhou uma obra nigeriana. Também tem essas máscaras de Dogon. E outras obras. Essas obras são africanas. Essas não consegui identificar. Mas eu estou mostrando mais as obras que eu achei que vêm da África Ocidental, da Nigéria. Mas ele... Os cadernos têm desenhos de obras de muitos países da África e também da Polinésia. Então, o Valentim tinha um interesse muito amplo sobre a arte africana. Estava interessado nas formas, nas cores, nas dimensões, nas texturas. E pouco depois, em 64, o Valentim muda para Roma. E em Roma, ele estabelece um atelier e começa a pintar. E ele pinta muitas pinturas porque queria ter exposições na Europa. E como eu falei, eu já falei dessa pintura, mas você pode perceber nessa foto do atelier que ele centraliza muito o machado. E por isso que eu acho que o machado de Xangô é importante para ele. É uma forma que sai, que ele conhecia bem e que é naturalmente geométrica. Eu acredito que o Valentim não estava procurando fazer arte que representava especialmente e muito especificamente o camomble, o Umbanda. Mas eu acho que ele queria criar algo muito mais amplo que representava a diáspora africana. Ele queria ligar o que ele estava vendo em Londres e em outros países, de outros museus que tinham coleções grandes de arte africana na Europa e o que ele viu depois, mais tarde, no Xangô, com o Brasil. Então, eu acho que ele centraliza o Brasil nas pinturas dele, mas cria uma linguagem muito mais ampla que relaciona o Brasil com a diáspora. E nesse processo ele liga diferentes povos da diáspora. E aqui queria mostrar essas três pinturas para a gente pensar no desenvolvimento da pintura dele, porque a obra do Valentim não é monolítica ou estática, ela pertence como a obra de muitos artistas, a um desenvolvimento constante e esse desenvolvimento continua depois que ele volta para o Brasil. Mas antes disso, para concluir, eu queria fechar com três exposições dele que aconteceram em 1966, que não são documentadas, e eu achei essas fotos nos arquivos. Essa primeira exposição em 1966 que inclui só essas novas pinturas que ele produz em Roma. A exposição foi na Casa do Brasil em Roma e ele mostra as pinturas. Essa é o vernissagem da exposição. Você vê que na mão do Valentim aqui nessa foto ele tem o catálogo que também está muito presente nos arquivos do Brasil e nas bibliotecas. Infelizmente, nesse catálogo, os ensaios falam muito, tanto os críticos italianos como os brasileiros falam do folclore e da relação da pintura do Valentim com o folclore. E, como eu falei, a pintura do Valentim não é, para mim, não tem muito que ver, quase nada que ver com o folclore. Tem que ver com linguagem muito profunda e complexa da diáspora africana ligada à arte africana e à escultura africana. Mas, infelizmente, os críticos continuam ligando ele com esse imaginário romântico do folclore baiano. Depois dessa exposição, as pinturas e o Valentim viajam para o Senegal e o Valentim finalmente tem a oportunidade de pisar no continente africano, que ele não teve a oportunidade previamente. Esse festival foi importantíssimo para a história da arte brasileira e da diáspora africana, mas também para o Valentim, porque ele teve a oportunidade de ver outros artistas da diáspora no mundo inteiro que apresentaram o trabalho deles nessa exposição contemporânea onde ele participou. Também tinha uma grande exposição de arte africana, tinha uma exposição sobre a Nigéria que ele visitou. Nessa foto do lado direito, você vê o Leopold Sédar Senghor, que era o presidente do Senegal nessa época, o Clarivardo do Prado de Valadares atrás, que ele era o curador da exposição. O André Malraux aqui atrás, que era o ministro da cultura da França, que financiou muito do festival. O Valentim está aqui do lado do Sondor. Aqui tem dois artistas senegaleses, o Iban Daie e o Papai Bratal. Essa figura não consegui identificar. E, finalmente, a terceira exposição foi na Bienal da Bahia. Também, a Bienal da Bahia de 66 e de 68 tem poucas fotos que existem. Essas são fotos da exposição do Valentim lá. Então, as pinturas terminam nessa exposição. Então, começaram, como eu falei, em Roma, depois foram para o Senegal e terminam na Bahia. E, quando ele volta, quando o Valentim volta para o Brasil, ele muda para Brasília e e começa a trabalhar em Brasília e começa a trabalhar muito com madeira e escultura. Eu acho que a experiência dele durante essa viagem fundamental motivou ele para trabalhar mais com escultura e mais com madeira. E, para concluir, acho importante falar dessa viagem muito curta porque era fundamental para o desenvolvimento do Valentim. E se percebe na pintura dele e no desenvolvimento da obra dele depois da volta dele no Brasil. e muito importante, muito obrigada de novo para o convite e para assistir a essa fala. Obrigado, minha querida Abigail. e é muito emocionante porque vale ressaltar que o Rubem e o mestre Didi têm muitas aproximações e uma delas é, sem dúvida, essa aproximação espiritual. o Rubens ele vai ser um importante obá, um importante obá no terreiro Iliaché ao Pó Funjá, da saudosa e importantíssima Oxum, Mãe Senhora, que era mãe, a mãe carnal do mestre Didi. Então, essa relação com a representação dos Oxés e Xangô na obra do Rubens é fundamental devido a esse vínculo, porque o obá justamente são esses ministros desse grande rei Xangô, esse ministério nunca aconteceu na África, ele foi criado justamente aqui na Bahia, na diáspora, e são diversos obás muito importantes que passaram e que passam até hoje, existem os obás e essa função sacerdotal dos obás. E a própria relação dele com a Mãe Senhora, a Mãe Senhora foi uma grande incentivadora que ele desenvolvesse as artes visuais. Então, isso é bastante importante. Então, muito obrigado pela sua participação, foi incrível, eu acho que depois a gente pode vir conversando mais coisas, levantando mais um debate. E agora eu gostaria de apresentar e já recebi aqui de alguns membros do Achipá, que o Xangô do Achipá mandou alafiar a nossa conversa de hoje, porque hoje é uma conversa importante, e é um encontro bastante importante, sobretudo nessa dimensão da cultura, da arte e também do Aché, que emana dessas bandas aqui da Bahia. Eu gostaria de pedir para o professor Roberto Conduru que fizesse as suas colocações sobre a obra do Didi. Boa noite, boa tarde aqui onde eu estou, mas boa noite para todos vocês. Agradeço a apresentação generosa do Ayrson Heráclito, querido, artista, e agradeço o convite da EMI para participar desse debate, que é tão interessante, eu pude acompanhar alguns, enfim, sobre artes africanas, histórias, perspectivas e fluxos. Quando EMI me convidou, ela sugeriu que eu falasse do mestre Didi, o Deus Corredis Maximiliano dos Santos, e ao fazer isso, ela transformou o convite num desafio. Obviamente, eu já abordei a obra do mestre Didi na minha pesquisa sobre África, Brasil e arte, que eu entendo como problemas socioculturais e cujas reflexões eu tenho apresentado há algum tempo, em textos, palestras, aulas, exposições, e não poderia ser diferente, porque a obra do mestre Didi é incontornável para o entendimento da arte nas relações entre África e Brasil. Entretanto, salvo um pequeno verbete biográfico que eu escrevi para um dicionário publicado nos Estados Unidos, essa é a primeira vez que eu vou me dedicar especificamente, vou centrar a apresentação na obra dele, enfim, é um desafio. O convite é um desafio também, porque eu devo pensar a obra do mestre Didi em relação às artes africanas, que é o tema do ciclo de debate. E eu pergunto, é africana a obra do mestre Didi? Talvez seja mais tranquilo dizer que ela é afro-brasileira. Segundo Jaime Sodré, que tem um livro específico sobre a obra do mestre Didi, essa é a designação que o mestre reivindicava. Mas, mesmo assim, a questão permanece. sendo afro-brasileira, como a obra deles relaciona à arte da África e como se insere na história da arte no Brasil. Para responder a essas questões, eu foco inicialmente em 1964, que é um ano crítico, terrível mesmo na história do Brasil, devido ao início da ditadura militar civil que se estendeu até 1985 e cujos efeitos nefastos podem ser sentidos até hoje no país. Com certeza, em 1964, marcou o fim de um determinado momento sociopolítico brasileiro, encerrando o período democrático que se iniciara com o fim do Estado Novo, em 1945. Na Bahia, em 1964, não deixou de ser um momento de crise da democracia. No entanto, usando as datas de modo mais livre, menos como barreiras precisas e mais como fronteiras temporais fluidas, mais como franja, menos como muro, e, sobretudo, pensando as datas a partir da dinâmica artística, do meio baiano em particular, eu creio que nós podemos ver 1964 de outro modo. assim, em 1964, seria um momento de inflexão, no qual a ruptura não inviabilizou a continuidade, nem a crise deixou de ser matizada por feitos excepcionais, postergando o fim da conjuntura sociocultural. As experimentações artísticas que vinham sendo gestadas na Bahia desde o final da década de 30, tiveram desdobramentos e ressonâncias notáveis a despeito dos retrocessos instaurados em 1964, reafirmando a vitalidade crítica do meio artístico e cultural da Bahia, então. Entre outros exemplos, eu posso citar em 1966 a representação do Brasil no Festival Mundial de Artes Negras, realizado em Dakar, no Senegal, que foi organizada por um baiano, médico e crítico, Clarival do Prado Baladares, e contou com obras de dois artistas baianos, o Agnaldo Manuel dos Santos e o Rubem Valentim, como Abigail mostrou. Além disso, uma escultura do Agnaldo recebeu o Grande Prêmio Internacional de Escultura. Não é pouco. Também, em 1966, foi realizada em Salvador a primeira edição da Bienal Nacional de Artes Plásticas da Bahia, afirmando a cidade como o polo artístico da modernidade no país. O encerramento antecipado da segunda edição da Bienal pelas forças militares em 1968, com a impreensão de obras consideradas subversivas, acentuou drasticamente a crise sociocultural na Bahia e no Brasil. E marca, sim, um tipo de fim para um processo que vinha sendo gestado, mas não para tudo, ainda que tenha sido muito mais grave. Voltando um pouco no tempo, a gente pode lembrar que, a partir do segundo pós-guerra, alguns artistas afrodescendentes foram conquistando proeminência a partir da Bahia. De modo similar ao Agnaldo Manuel dos Santos, ao João Alves, ao Rafael Borges de Oliveira e outros, o mestre Didi tornou público seu trabalho intelectual e artístico. Mas, enquanto esses artistas citados por mim apresentaram obras plásticas, o mestre Didi começou divulgando suas obras literárias, Yorubá Tal Qual Se Fala, um dicionário e vocabulário Yorubá Português, em 1946, e duas coletâneas de contos, Contos Negros da Bahia, de 1961, e Contos de Nagô, de 1963. Em verdade, em paralelo às obras literárias, mestre Didi exibia suas obras plásticas, as ferramentas ou emblemas ou insígnias de Obaluaê e Nanã, que ele fabricava desde quando se tornara a Sobá, supremo sacerdote do culto de Obaluaê no Iléaxé ou Poafunjá, em 1936. Contudo, aparentemente, ele fazia, exibia, mas ninguém via. Salvo engano meu, até 1964, ninguém do meio baiano ou de fora atentou para a dimensão artística de sua obra plástica. Quero dizer, muitas pessoas que frequentaram o Iléaxé e o Poafunjá podem ter presenciado Obaluaê e Nanã manifestados em rituais públicos, portando chacharás e ibiris fabricados pelo mestre Didi. Mas, se elas olharam, não viram. Ou melhor, se viram, as entenderam como parte da indumentária religiosa não como obra de arte, ou, ao menos, não como obra de arte segundo os parâmetros da modernidade ocidental, no qual a fruição artística é independente da ritualística religiosa, constituindo um ritual em si, o rito estético, projetiva e supostamente autônomo. No Iléaxé e o Poafunjá, assim como em outros terreiros de Candomblé, os ibiris e chacharás fabricados por mestres Didi, assim como aqueles feitos por outras pessoas, compunham uma ritualística complexa, na qual a dimensão estética nunca se manifestava independente e isoladamente, sendo um componente intrínseco indispensável à transcendência religiosa. Essa situação foi aterada justamente em 1964, pois mestre Didi passou a exibir seus ibiris e chacharás em galerias de arte. Desse modo, a meu ver, ele ampliou a ressonância pública de suas obras plásticas, expondo-as além dos terreiros, que, de acordo com os preconceitos vigentes, não eram percebidos como ambientes propriamente artísticos. Ele as apresentou como obras de arte em duas mostras individuais, a primeira chamada Mestre Didi, realizada na Galeria Ralph, em Salvador, a segunda com o nome Emblemas de Orixás, na Galeria Bonino, no Rio de Janeiro. São títulos simples e diretos, porém bastante esclarecedores. Essas exposições assim anunciaram o autor e o inusitado tipo de obra que ele produzia, o afirmando como artista e circunscrevendo o campo de ação dele no meio artístico. Para mim, essas exposições constituem momentos chave na história da arte do Brasil. coisas fabricadas e usadas em terreiros de candomblé foram apresentadas então como obras de arte em galerias de arte. Para entender a dimensão sociocultural e até política das primeiras exposições do Mestre Didi, em 1964, é preciso recordar a perseguição às religiões com matrizes africanas praticadas no Brasil desde o início da escravidão na colônia portuguesa nas Américas até hoje. E é bom lembrar que exatos 60 anos antes de 1964, Raimundo Nina Rodrigues havia proposto o entendimento de certos artefatos produzidos e usados em rituais de candomblé como obras de arte, inserindo esculturas usadas em terreiros no hall das beias artes. Entretanto, o texto de Nina Rodrigues, assim como os que o sucederam, escritos por Manuel Quirino, Arthur Ramos, Mário Barat e Eurico Tavares, embora propusessem entender como obras de arte alguns artefatos usados em rituais religiosos afro-brasileiros, não conseguiam vencer o preconceito generalizado na sociedade brasileira contra africanos, afrodescendentes e suas manifestações culturais, que se manifestava e ainda se manifesta no campo das artes plásticas. No livro que publicou em 2006, A Influência da Religião Afro-Brasileira na Obra Escultórica do Mestre Di, Jaime Sodré entende a produção dele como arte e a diferencia em dois tipos. A peça de arte sacra afro-brasileira, devidamente sacralizada, produzida pelo artesão, especializado, inviolável, intocável e a escultura do Mestre Di, que remete à peça sacra, porém no limite do permitido, desprovida de preconceito. Palavras do Jaime Sodré. Embora reconheça que a produção do Mestre Di não foi proposta nem percebida como arte nos termos ocidentais antes de 1964, e também entendo ela como arte, eu acho que antes e depois dessa data. A produção posterior a 1964 é a arte que foi proposta como tal e, apesar dos preconceitos, tem sido assim reconhecida no circuito de arte. A produção anterior a 1964 é a arte devido à dimensão estética e artística cultivada no terreiro, como se pode perceber, por exemplo, no incentivo que a mãe Aninha, Eugênia Ana dos Santos, fundadora do Ilé Axel Pofonjá, e mãe e senhora Maria Bibiana do Espírito Santo, mãe carnal do mestre Didi, como lembrou a Irson, e uma das sucessoras de Mãe Aninha no terreiro, as duas deram a ele o incentivo para desenvolver suas habilidades artísticas, em termos do Jaime Sobrecht. Acercando-me do tópico proposto pela Amy Coyd, é interessante observar como, depois de ampliar a ressonância pública das suas obras e apresentá-las como arte em 64, o mestre Didi estabeleceu outra relação com a África. Com efeito, viagens a regiões naquele continente foram incorporadas por ele à sua pesquisa artística. As viagens à África ocidental a partir de 66 não vão ser, entretanto, tratadas por mim aqui hoje. Até mesmo porque a Abigail já pesquisou esse período na trajetória e da obra do mestre Didi na tese de doutorado dela e nós podemos perguntar a ela depois. Hoje aqui eu quero falar mais da africanidade presente na obra do mestre Didi antes de 64. Ou seja, eu quero ressaltar menos as investidas do mestre Didi em África em África e mais a África que chegou até o mestre Didi que o gestou, formou e nutriu bem antes de ele pôr os pés no outro lado do Oceano Atlântico. Para tanto, é preciso pensar não apenas nas pessoas, saberes, matérias e produtos levados da África ao Brasil durante o período de vigência do tráfico de escravizados e da escravidão, mas também nos intercâmbios comerciais e culturais, particularmente os religiosos, que foram mantidos com certas regiões africanas mesmo após o fim do tráfico externo de escravizados a partir de 1854. E até mesmo com a interrupção, foram mantidos até mesmo com a interrupção e o declínio das trocas entre o África e o Brasil devido às dificuldades de navegação no Atlântico durante a Primeira Guerra Mundial. Fato é que a África chegava e era cultivada nas comunidades religiosas afro-brasileiras durante a vigência da escravidão e mesmo depois. Persiste sobre o Agnaldo Manuel dos Santos o mito de um africanismo brotado súbita e naturalmente. Mesmo acatando a metáfora botânica usada pelo José Geraldo Vieira e pelo José Roberto Teixeira Leite e supondo a existência de uma semente africana adormecida e latente no Agnaldo, é preciso admitir que a germinação e o cultivo resultaram de uma mediação cultural excepcional para a qual convergiram esforços individuais e coletivos, pessoais e institucionais. Também o mestre Didi poderia ser visto como outra pessoa em quem o africanismo vivera como semente e brotara espontaneamente. eu não concordo com essa visão. Para mim, mestre Didi é outro caso de africanismo plantado, cultivado e colhido no Brasil. O que não é pouco. Muito pelo contrário, é muito a meu ver. E é muito por ser ao mesmo tempo excepcional e comum. É extraordinário porque o africanismo, quando não foi cortado pela raiz no Brasil, foi minimizado, desvalorizado, marginalizado, ou então abusado, deturpado, explorado. Esse africanismo é comum também porque a África foi e é cultivada nos terreiros religiosos afro-brasileiros. No manifesto, ainda que tardio, publicado em 1976, Rubem Valentim rememora como as referências religiosas de sua arte, que foram ganhando proeminência em suas telas a partir de meados dos anos 50, derivam de uma formação cultural na qual foi fundamental a frequentação ao candomblé do engenho velho, do Gantuar, do Bate-Folha e da Sabina em Salvador, como ele menciona. Bem como a terreiros de Umbanda no Rio de Janeiro. Os textos sobre Mestre Didi não faltam referências a valores, ideias, palavras, sons, formas e costumes africanos que ele conheceu no Ilê Abulá e no Ilê Axelpo Afonjá em Itaparico e Salvador, respectivamente, onde ele se formou. Como escultor, Agnaldo Manuel dos Santos lidou com várias referências, esculturas e fotografias modernistas, esculturas dos terreiros, estatuar e máscaras africanas, mas também com santos católicos, ex-votos e carrancas, para não falar da cultura material e visual do tempo em que ele viveu. A meu ver, purismo é uma palavra imprópria à obra do Agnaldo e a do Rubem Valentim, que articulou categorias da arte ocidental, pintura, desenhos, cultura e objetos, monumentos, à cultura material do terreiro, assentamentos em ferro, pontos riscados, pegis. O caso do mestre Didi é um tanto diferente, no meu entender. Depois de 1964, ele transpôs ao meio de arte peças similares aos artefatos que fabricava para o terreiro. Segundo Sodré, as peças expostas no circuito artístico não eram devidamente sacralizadas. Além disso, houve mudanças derivadas da necessidade de transformar objetos portáteis e manuseáveis por corpos em transe religioso em peças estáticas autossuficientes para serem percebidas por corpos em rituais artísticos. Assim, a partir de então, mestre Didi lidou com algumas categorias da arte ocidental, desde a escultura e o objeto, ao monumento e à instalação, dominando escalas, formas e o vazio, conquistando maior desenvoltura para se expressar. Contudo, salvo raras exceções, ele ateve-se aos meios plásticos provenientes do terreiro. Como eu disse antes, mestre Didi foi um tradutor e um narrador. Em seu dicionário e suas coletâneas de contos, lidou com o yorubá e o português. nas artes plásticas, ele também manipulou diversas linguagens para melhor se expressar no mundo. Pode-se dizer que Caribert e Pierre Bengé, entre muitos outros, foram tradutores, pois usaram os meios artísticos originários da Europa para falar da cultura simbólica afro-baiana. De modo distinto, Agnaldo Manuel dos Santos e Rubem Valentim articularam sistemas plásticos ocidentais e africanos. Se na obra do Valentim prevaleceram as referências ocidentais, ainda que elas tenham sido paulatinamente minimizadas, na obra do Agnaldo a mistura é mais efetiva, mais indissernível, embora os elementos e a predominância entre eles tenham variado muito ao longo do tempo. O caso do mestre Didi é ainda mais radical. Até 1964, o mestre Didi fabricava ibiris e chacharás. Depois de 1964, ele usou materiais, técnicas, formas, significados e sentidos do candomblé para se expressar sobre o mundo. Assim, ele transpôs ao meio de arte ocidentalizada não apenas temas e significados do candomblé, mas também a linguagem plástica do terreiro. Não se tratava apenas dos elementos materiais, fibras de dendezeiro, tiras de couro, búzios e miçangas, mas também do modo próprio ao terreiro de articular esses materiais, de pensar as coisas, do modo de fazer e de dar sentido às coisas. Mais do que um imaginário, uma linguagem, em uma técnica, ele dominava uma tecnologia. Uma tecnologia proveniente do mundo encantado, usada por ele para reencantar o mundo. como Baloei Nanã são orixás do panteão Yorubá da Terra, a obra de Mestre Didi lida com uma simbólica relacionada à natureza e à vida, no seu sentido mais amplo. A gente pode dizer que, de algum modo, é uma estética ecológica. Usando os termos do Alfred Gell, eu acho que a gente pode arriscar dizer que a dimensão estética da obra do Mestre Didi é o encanto da tecnologia do encanto. Em alguns textos sobre a obra dele, é exaltado como ele preservou a tradição do Canumblé. Segundo Jaime Sodré, Mestre Didi tinha uma máxima, evoluir sem perder a essência. Sodré afirma ainda que Mestre Didi era um talento nato e conhecia, aspas, os limites de seu exercício criativo. Entretanto, curiosamente, nunca é dito com quem ele aprendeu a fabricar chacharás e ibiris, que existiam antes de ele começar a fazê-los. Mesmo sendo um talento nato, ele não poderia inventá-los. Ele poderia, ao máximo, refinar uma tradição. sem desvirtuá-la. Em suas próprias palavras, podia evoluir sem perder a essência. Assim, a meu ver, temos algumas lacunas sobre a formação do Mestre Didi. Com quem ele aprendeu a fazer chacharás e ibiris? Pois ele não os inventou, aprendeu a fazê-los e os aprimorou. Sodré diz saber da influência que Mãe Aninha, juntamente com Mãe e Senhora, exerceram na formação intelectual, religiosa e moral do Mestre Didi, inclusive incentivando-o enquanto detentor de habilidades artísticas, como eu citei antes. Como atestam os principais intérpretes da obra dele, ele foi reconhecido justamente pela excelência com que os fazia, respeitando a tradição. Recentemente, encontrei no jornal uma afirmação de que o ofício e a habilidade dele foram burilados desde a infância quando foi ensinado pelos mais velhos do culto a Orixá ou Baluaê. Mas quem foram esses mais velhos que dominavam e transmitiram ao Mestre Didi a tradição que ele aprimorou? Talvez nunca consigamos responder essa questão. Talvez alguém na Bahia possa, com pesquisa, conversando com as pessoas, talvez recuperar esses dados. Contudo, com certeza, eu acho que podemos afirmar que a cultura do terreiro fez chegar até ele princípios e talvez até modelos africanos com os quais ele exerceu sua criatividade. Nesse sentido, é importante lembrar o terreiro de Candomblé em geral e o Ilê Axel Poafonjá em particular como lugar de articulação sociocultural. E pensando a questão de gênero, ressaltar as ações determinantes das mulheres, especialmente as já citadas Mãe, Ninho e Mãe, Senhora, em meio aos homens no jogo social. Segundo Sodré, eu cito, o período de Mãe e Senhora é a ocasião de aproximação mais sólida de artistas e escritores, intelectuais, procedimento já iniciado na época de Mãe Aninha. Além de Jorge Amado, Antônio Linto e Caribé, entre outros intelectuais e artistas, destaca-se Pierre Verger, o dito mensageiro entre dois mundos, nas conexões entre a África Ocidental e a Bahia no período de liderança de Mãe e Senhora. Mas eu penso também em Rodolfo Manuel Martins de Andrade, o Bambuxi, e em Martiano Eliseu do Bom Fim, ambos babalaúas, que, nos trânsitos entre África e Brasil desde o século XIX, até meados do século XX, foram fundamentais no processo de reafricanização das religiões afro-brasileiras em geral e, particularmente, na atuação de Mãe Aninha. São figuras cujas ações afetaram o mestre Didi direta e indiretamente. Já caminhando para o fim, eu diria que o mestre Didi foi à África a partir de 1966. A rigor, não precisava ter ido, podia ter permanecido na Bahia, podia ter continuado no terreiro, burilando a sua pesquisa artística com a África que chegava até ele no Brasil. Mas é compreensível a sua vontade de ir lá e, como bom artista e dedicado religioso, ele quis mais. além da África brasileira, na qual fora gestado como religioso e artístico, na qual se formara e expandira seu achar e sua arte, ele quis conhecer a África africana. o que mudou na obra plástica de mestre Didi com suas viagens à África? Bem, essa é uma pergunta para Abigail nos debates já, ou uma conversa para outro dia. Para terminar, eu retomo a palavra fluxos que a Amy Codd incluiu no título do ciclo de debates. essas viagens do mestre Didi fazem parte dos fluxos do Brasil à África, dos refluxos que responderam e ainda respondem aos repuxos que foram o tráfico de escravos e a escravidão. As respostas às chagas ainda abertas na sociedade brasileira no mundo. Eu creio que a experiência da obra do mestre Didi é uma entre outras experiências que pode contribuir para cicatrizar essas chaves. Obrigado. Obrigado com o Duru por essa belíssima aula, essas considerações tão sensíveis sobre o mestre Didi. Queria dizer também a importância desses dois seres. O trabalho tanto do Didi como o do Rubens Valentim extrapola também a produção artística deles, porque foram dois grandes pensadores. E o mestre Didi também ele foi um grande pensador sobre essas questões. Ele construiu todo um movimento cultural naquele momento não só na Bahia, mas no Brasil. Não só ele, mas um grupo, mas de certa forma em torno dele, como a Juanita, o Marco Aurélio, o Luz, e tantos outros que vão pensar de certa forma essa sociedade tão cara, tão importante que é a SECNEB, que é a Sociedade de Desenvolvimento da Cultura Negra, e também as experiências pedagógicas que ele vai trazer aqui para a Bahia, principalmente com a fundação de uma das primeiras escolas, em uma perspectiva tão contemporânea hoje, a partir de um conhecimento das matrizes africanas. Nós temos algumas perguntas aqui, uma das perguntas é do Alexandre Bispo, que faz para a professora Abigail, que ele chama a atenção justamente dessa... Você está conseguindo ler, Abigail? Consigo. O Alexandre é um querido amigo também, uma pessoa muito importante, trabalha também com curadoria, né? Acho que a relação é muito complicada para artistas afro-brasileiros. Acho que tem pouca documentação, a maioria dos artistas, como o Didi, por exemplo, não tem arquivos institucionais e é muito difícil ter acesso aos documentos ligados aos artistas. Eu achei documentos sobre diversos artistas em arquivos que eram totalmente desligados aos artistas. Então, acho muito difícil, acho que o projeto de digitalização dos jornais brasileiros é muito importante também e aí tem muitas pessoas, muitos pesquisadores que usam. O MASP começou a colecionar os arquivos de artistas da coleção, então, eles estão crescendo, o arquivo deles, a partir das obras que tem na coleção. Mas acho que é muito difícil e acho que é por isso que tem pouca pesquisa profunda e acadêmica sobre, infelizmente, sobre esses artistas por falta e faz parte do racismo nas instituições brasileiras, por falta de arquivos institucionais. E não sei se o Roberto quer comentar, porque ele tem muito mais anos pesquisando esses artistas também. Bom, eu diria que isso é uma regra no Brasil e é algo que apenas recentemente começou a ser melhor pensado e eu acho importante ressaltar a existência do arquivo do Abdias do Nascimento, porque se não parece que são apenas os afro-brasileiros que não fazem, que não cuidaram ou que enfrentaram, entende? Muitos artistas não têm esses arquivos e entre os poucos que existiam havia o Abdias e acho que isso vem mudando e acho que há uma nova geração de artistas que têm um outro entendimento e de agentes culturais, como você citou, Abigail, que pensam de outro modo a construção desses arquivos. Ok, muito obrigado, professor. Outra questão que eu queria levantar aqui, muitas pessoas estão colocando, elogiando, mas naquele período, já que foi colocado também a questão do arquivo do Abdias e da figura do Abdias, o qual vai ter uma colaboração muito importante também na SECNEB, nos encontros, nos congressos organizados pela sociedade, naquela época na Bahia nós vivíamos e grande parte dos intelectuais, dos artistas, vivíamos sobre o manto da democracia racial e do apaziguamento das questões étnico-raciais. e todos nós sabemos hoje com muita clareza que o Abdias do Nascimento foi muito discriminado porque ele assumia um outro discurso, um discurso muito mais próximo do movimento negro americano e desse embate de se assumir as questões raciais e os agravamentos das questões raciais no Brasil. E aí a Lucilene Muniz ela coloca chamando aqui para essa questão ela coloca que seria a produção do Mestre de reverência a Orixá com mais ênfase do que a do do Rubem, né? Como é que vocês compreendem um pouco essas relações? Ah, Irson, eu vou voltar àquele ponto, achei interessante essa sua observação ainda sobre o arquivo e eu acho importante pensar outros modos de arquivo porque se eu exatamente explorei como o Agnaldo, o Valentim, o Didi, eles lidam com mundos diversos e eles estão fazendo algo extremamente novo que é lidar com a linguagem no caso do Didi eu diria como eu disse que é com a tecnologia mesmo do terreiro eu também acho importante a gente pensar em que medida o terreiro arquiva porque é outra maneira de constituir a memória então dizer que ele não não arquivava é injusto com a trajetória do Didi se você pensar as coletâneas de conto o dicionário todas as publicações o Secneb como você mencionou as instituições que ele criou os terreiros entende? o Ilé Axel Porfonjá que tem o museu ou seja ele construiu o arquivo a questão é saber olhar outro tipo de arquivo não apenas um tipo de arquivo ocidental que sim como eles lidaram com um tipo de produção artística ocidental é interessante também pensar nesse tipo de de arquivamento eu acho importante também pensar como essas instituições e no caso aqui que a gente está focando o terreiro é óbvio que a influência africana se deu em várias outras instituições eu chamei a atenção para o terreiro e para a obra dele mas é óbvio que eu estou entendendo aqui como uma africa no Brasil se manifesta em outras instituições é a gente pensar como é que o arquivo se dá por essas instituições agora com relação aos orixás se ele fala mais do que o o Valentim eu diria que falam de maneira diferente eu achei muito interessante quando você comentou o uso pelo Valentim do Oxê como uma referência ao Axel Pofonjá e aí faz uma outra interpretação eu uma vez escrevi e era uma outra eu articulava muito como ele usa também muito o tridente de Exu então tem uma interpretação que ele articula Exu e Xangô para comunicar uma luta pela justiça então no meu entender existem outras interpretações da predominância do Oxê na obra do Valentim o que a gente percebe é que ele fala muito disso tudo ele fala muito dos orixás a maneira dele que é uma maneira nunca explícita a do Didi a princípio ela parece mais direta e mais enfática porque ele usa a linguagem do terreiro para a linguagem do candomblé que ele aprendeu lá e ele propõe ela para o mundo generosamente faz ela ultrapassar os muros do terreiro para falar daquele universo mas para falar do mundo porque como eu tentei dizer brevemente ele fala da terra ele fala da vida então a princípio parece mais óbvio que o Didi seria mais dedicado aos orixás mas em um certo sentido ele também está falando de tudo sabe ele está falando de transformação é possível ler a obra dele para além e acho que isso é importante para não limitá-lo a um artista que fala apenas do mundo do candomblé ele fala de questões a gente pode ler se quiser lê-lo digamos a partir de um apenas de questões estéticas mas também ler de questões que são universais essa da dinâmica da interrupção da vida do da expansão para não falar dos conteúdos específicos relacionados ao candomblé à África Ocidental enfim vamos ouvir a Abigail primeiro para responder é verdade que o Abdias do Nascimento é uma exceção porque ele tem um arquivo acessível e bem modernizado no Rio mas eu acho interessante pensar em outras formas de arquivo acho o problema principal muitas vezes é acesso porque mesmo com a obra também como você demonstrou é uma forma de o complemento de obras é um arquivo de conhecimento e serve como evidência mas o acesso a essas obras às vezes é limitado então como é que podemos fazer estudos e escrever sobre artistas com esse conhecimento limitado eu também gostei na sua fala dessa ideia de tradução que é uma questão diferente do artista como tradutor e fiquei pensando do que é perdido e ganhado com a tradução do candomblé das ideias de terra de de belonging de pertencimento pertencimento quando pensamos nos artistas como tradutores o que é ganado o que é perdido nesse contexto brasileiro especialmente eu acho interessante porque foram colocados aqui três artistas o Agnaldo na fala do Conduru foi falado sobre o Mestre Didi e o Rubem Valentim e os três artistas eles são de certa forma ocupam cargos no candomblé e sem sombra de dúvida o sacerdote é o Didi daí eu acho que tem essa ideia de pertencimento maior porque é o Didi que abre o Achipá que é o culto ao Egun o Babegum mas também existe um culto também a algumas divindades alguns orixás da nação Keto então o Didi e o Agnaldo eram Ogãs então tipo assim dentro de uma hierarquia a gente pode traçar um pouco como eles operam essa relação entre o sagrado e esse sistema de arte que de certa forma eles estão se inserindo e vocês devem saber vocês claro vocês sabem que existe toda uma uma normativa quando o Konduru falou quem ensina quem ensina quem ensinou quem foi esse professor esses professores a gente tem que justamente se reportar a esse universo de conhecimento que são os terreiros e que o Brasil como o Edivaldo Bolagio colocou grande parte do Brasil ele foi civilizado pelos afros africanos pela quantidade de povos oriundos das Áfricas que vieram aqui e que ocuparam aqui então os terreiros vão compreender de certa forma esse esse centro aí dessa né dessa dessa transmissão daí a importância dessa escola que a gente está chamando atenção aqui que é a escola Obabi né que é essa escola fundada dentro de uma perspectiva né de um terreiro né é muito antes dessa discussão de se pensar um ensino né não só de arte apenas mas um ensino numa perspectiva pós-colonial decolonial anticolonial né então já foi já esse tipo de exercício né foi feito em algumas em alguns núcleos importantes no Brasil né no Rio de São Paulo em São Luís do Maranhão mas a gente está falando aqui da Bahia né então é importante salientar isso então eu acho que é importante também reconhecer que esses espaços são espaços também de arquivo né um arquivo que vem de uma outra tradição né uma tradição de moralidade mas a gente aprende né a gente entra e a gente aprende e apreende né então todo e existe também outras possibilidades de comunicação eu queria fazer uma provocação para vocês como é que vocês veem as análises sobre esses artistas sacerdotes que não são só brasileiros né eles estão espalhados principalmente nas Américas e na diáspora né nas Américas e no Caribe perdão né nas Américas e no Caribe como é que esses artistas sacerdotes às vezes não são reconhecidos no seu sentido sacerdotal e suas obras são lidas apenas né como elas se inserem no sistema né como é que vocês analisam e compreendem isso vocês acham que isso é um é algo que achata a produção artística porque para o meu ver para mim é fundamental entender e saber que o Agnaldo era um mogã de terreiro né e que toda e toda a produção artística dele é informada pela aquela formação também que ele teve né então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso se funcionassem como provocação isso aí eu só é de onde vem essa informação do Agnaldo como o campo porque eu li uma entrevista num jornal 58 se eu não me engano em que ele dizia que não tinha vínculo nenhum com o terreiro então isso é uma coisa que me intriga eu posso eu posso procurar a você depois eu não sei se foi um daqueles um daqueles intelectuais baianos não sei se foi o próprio que escreveu o artigo sobre ele não foi com o Alivaldo Alivaldo escreveu sobre ele né sim não acho não foi um daqueles daquela época mas eu posso 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 ver sobre isso sim é Abigail você quer responder primeiro quero eu concordo com você Ayrson que o candomblé é muito importante para esses artistas o candomblé faz parte da fábrica de Salvador do do grade da cidade mas acho como o Roberto falou acho importante também estudar esses artistas além do candomblé pensar neles em função a política a intercâmbios internacionais a terra como o Roberto falou neles no mundo de arte do Brasil o Didi exposta no sudeste do Brasil o que significa isso para o mundo de arte do Brasil como funciona a obra além do terreiro e acho que se a gente limita o entendimento desses artistas e dessas obras dentro do do candomblé vamos perder uma parte importante da tradução como o Kunduru falou dessas obras e desses artistas mas você não acha que é importante manter sempre essa questão ativa na análise acho que sim fica como a leitura de história da arte que apaga nas obras do passado e aí eu posso pensar um Tiziano e ele pintou para constituir um retábulo ou seja uma imagem diante da qual as pessoas rezariam isso hoje é visto no museu e a análise apaga essa dimensão ritual e aquele objeto ele foi pensado nesse sentido amplo e aí tentando responder o Ayrson eu acho sempre complicado as análises sobre a exposição magiciana na terra que o Didi participou porque é sempre uma crítica a esse interesse dele pelos ditos mágicos e eu acho que o que o Didi fez é muito radical ainda é muito radical você tem um trabalho Ayrson que segue adiante nesse caminho de outra maneira mas nesse caminho Castiel Vitorino brasileiro também tem uma coisa assim então você tem alguns artistas que insistem nessa pluralidade e eu diria que para a crítica para as instituições de museu isso é um desafio porque essas instituições elas são montadas a partir de uma determinada essa tradição histórica e de crítica para limpar para literalmente como as peças africanas quando chegaram à Europa elas foram limpas para se tornarem esculturas e eu diria que o processo continua e é complicado até para você pensar os instrumentos então quando por exemplo o James Sodré ele diferencia entre o que é arte sacra e o que é escultura eu entendo isso e realmente algumas peças eram sacralizadas outras não mas eles por uma e outras isso é pouco pouca diferença me lembro de uma exposição que eu fiz com um artista do Rio que é um Ogão o Edton Ferreiro que é Ogão numa casa do Maibira de Xangô que era e eu me lembro que na abertura da exposição um amigo crítico falou disse que gostava das peças mais decorativas aquelas que eram menos religiosas e eu comentei isso com o Edton e ele disse mas todas elas são iguais não tem mais não tem menos religiosas e é isso que é interessante porque as pessoas tentam limpar você foi falando vai me lembrando um tanto aquele gesto que foi feito para as esculturas africanas entrarem no livro do Carl Einstein que elas foram depuradas de tudo para se tornar esculturas então de alguma maneira elas deixaram de ser africanas e passaram a ser africanas da Europa e eu diria que esse processo ele existe institucionalmente e é preciso constituir um outro conhecimento um outro conhecimento que dê conta dessa complexidade que não tenha que limpar uma coisa porque não é limpeza é de certa maneira destruição principalmente porque essas peças eu acho que essa produção é a produção que está nessa fricção entre o objeto que é apenas um objeto e um objeto que age que é um sujeito que é um sujeito e eu não consigo por exemplo também ver na produção tanto de Didi ou até mesmo nas esculturas nos templos no templo de Oxalá por exemplo do Rubens Valentim aqui no Man na coleção eu não consigo separar o que essas obras encarnam também como um sujeito que materializa de certa forma essas energias que fazem parte do universo deles então essas obras não estão apartadas apartadas desses contextos e aí por exemplo também me faz lembrar também já que o Mestre Didi ele 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 é mais radical nesse sentido porque o Mestre Didi eu acho que ele ele por isso que ele demorou de entrar no sistema o Mestre Didi não foi para a Bienal de Veneza é lógico o Mestre Didi teve algumas participações mas dentro desse universo da etnografia a própria exposição La Marcienne de la Terra uma carga colonial também por detrás do discurso dessa exposição mas assim a penetração por exemplo e a aceitação no sistema artístico brasileiro eu sempre coloco assim de uma forma juncosa que a produção do Rubens Valentim ela é uma produção muito mais ao gosto de um projeto de modernidade brasileira a partir do eixo Rio de São Paulo e pensar um projeto de modernidade afro-brasileira a partir do eixo Rio de São Paulo dentro daquela tradição da arte geométrica do que o Mestre Didi que trabalha com taliscas taliscas de Dendezeiro fazendo o que? poesia fazendo narrativas a partir dos deuses da Terra do Panteão da Terra a partir do Molu a partir da Nanã a partir do de Dan de Oxumare a partir de Ossain então toda a discussão poética que ele constrói a partir dos mitos dos Itãs e dessa possibilidade poética e urbana que ele já tinha aqui no Brasil que é a dimensão dinâmica da composição dos oriquis os oriquis que é o poder da fala só que ele transforma esse poder da fala em visualidades e compõe por isso que os trabalhos do Didi me lembram me assemelham muito aos processos construtivos de um miró por exemplo que é um grande poeta visual e de certa forma também o Rubem Valentim que vai criar também uma gramática uma combinação de signos para criar um texto também mas aqui nós temos o que a Cristina Vieira está falando alguma coisa vocês gostariam de falar alguma coisa em relação a isso eu gostaria eu acho essa concordo totalmente com você sobre essa dimensão poética da obra do mestre do dia é tudo em urubá os textos são todas são combinações são histórias que você precisa conhecer e uma poética plástica eu diria que assim aplicando uma interpretação quando ele fabrica chacharás e viris para serem usados em rituais no terreiro ali a obra dele embora íntegra ela participa com outros elementos com outras pessoas com outros seres e quando ele atua então o sentido os sentidos não se restringem à intervenção dele a intervenção dele embora completa íntegra em si ela é articulada a outros componentes no ritual enquanto quando ele fabrica a peça para expor e para o circuito é quase como se ele tivesse que dar conta daquele universo todo e é um universo que o religioso expande para a vida a vida de maneira geral como eu saltei a dimensão social que o Axel Pofonjá e o terreiro de maneira geral tem então mas aí ele precisa dar conta disso e eu acho que é incrível é isso como você disse é poesia é uma poesia é uma poesia sacra desde os títulos até mas também profana no sentido de que ele oferece ela ao mundo como para um ritual que é profano que é o ritual artístico sim sendo mas a gente tem que compreender também que essas dimensões profanas e sagradas dentro dessas tradições de matrizes africanas também são muito tênuas sim eu acho é totalmente diferente da instituição do sagrado em uma tradição judaica cristã e eu acho que o Didi acreditava nisso ele não não tenho certeza que ele obviamente tinha uma diferença entre as obras que eram sagradas e as esculturas mas o que eu estudei na minha tese e tive a sorte que o Roberto fez parte da minha banca foi a exposição dele e da esposa da Juana dele que foi para a África Ocidental e para Europa e para Buenos Aires e ao final para o Rio arte afro-brasileira e não tenho certeza que ele que ele veia as obras dele como obras de arte acho que as obras vivem nesse lugar complexo e nas redes de intercâmbio e como você mencionou era só depois do Magician Durater em 89 que teve um reconhecimento muito mais amplo comercial da obra do Gigi e antes ele era conhecido muito mais nos círculos ativistas nos anos 80 como no Secneb Secneb que foi criado no final dos 70 começo dos 80 então a obra dele dos 60 que o Roberto analisou não é na minha opinião relacionada ao Secneb porque muito depois mas mora nesse lugar complexo e liminal do religioso e do profano e estou vendo aqui a Cristiane Vieira escreveu que o Valentim não teve eu não tenho eu também não achei nenhuma documentação que falava do do cargo de um cargo assim do Valentim especialmente nos anos 60 talvez depois nos anos 80 ele 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 vai ele vai receber esse cargo mas antes eu não achei nenhuma documentação que falava disso é eu me referi aqui né a partir do que a gente entende aqui na Bahia a gente sabe a gente conhece né e o Eckenhoff escreveu um texto muito importante sobre a produção do Rubens Valentim onde ele ele chama justamente a atenção dessa desse 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 fato de ser um Mogan pintor né e toda essa relação dele com o Axel Paul Funjar o Edivaldo Boulagy está colocando aqui dizendo que a gente não pode reduzir o Candomblé ao universo religioso o Candomblé é um grande sistema de conhecimento filosófico científico também né posso passar isso pra vocês também Juliana Ribeiro no caso do Agnaldo a leitura mais comum não é exatamente o contrário não há uma necessidade de reforçar um vínculo religioso de dar uma sacralidade que não necessariamente existe né aqui a Juliana Ribeiro né colocou essa questão aqui e a Cristina fala justamente que a Cristina Vieira fala que não encontrou nas atas né essa relação é do do Rubem Valentim fazer parte do terreno então cabe realmente uma investigada maior aí sobre sobre isso mas eu estou me referindo né pelo que se sabe né pelo que a gente conhece aqui né acho que deve ter alguns obás aqui do terreiro assistindo a live quem quiser se pronunciar pode pode falar mas eu estou me referindo especificamente a esse texto do 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 Paulo Reckenhoff que é um texto belíssimo né que traz toda essa essa dimensão da sacralidade né e da relação de Valentim com Xangô né vocês gostariam de fazer alguma então eu quero comentar eu concordo totalmente com o que o Edivaldo disse se o que eu disse pareceu o oposto mas eu exatamente tentei marcar as relações num determinado momento da minha fala exatamente como aquelas lideranças que eu apresentei a a mãe Aninha e a mãe senhora elas tinham toda a interação com a sociedade e ao estabelecer a questão dos obás do corpo de obás ali tem uma relação social muito forte fora toda a dimensão do canomblé como um sistema de estruturação do mundo e da vida o que eu encontro na obra do do mestre Didi talvez tenha ficado muito polarizada a questão da arte da religião porque eu quis exatamente analisar a passagem o momento da passagem da produção que era restrita ao terreiro que é uma produção que vai circular no mundo artístico que eu repito eu acho um gesto radical você usou essa palavra isso aí eu concordo com ela eu acho que ainda há uma enorme dificuldade se aceitar a produção do terreiro como arte aceitar a dimensão estética dela e praticar um juízo crítico como é praticado em qualquer âmbito estético nesse sentido eu queria falar da Bahia que acho que a Bahia tem um caso diferente eu sou do Rio de Janeiro no Rio de Janeiro tem uma situação particular lá com o mundo das escolas de samba mas na Bahia é curioso você não pode ficar achando que o meio de arte é menos ou é mais em relação a outros lugares porque os museus e as galerias são assim ou assados porque você precisa entender que as instituições de arte são também o candomblé os terreiros os blocos você pensar uma figura crucial dessa trajetória que é o J. Cunha e de como a formação e a atuação dele se dá em vários desses níveis ou então o teu trabalho a isso precisaria e aí é aquilo tem essas palavras que são cruciais mas que elas ficam tão gastas que eu até evito usar como descolonizar precisa também descolonizar essa ideia entender o circuito de arte de outro modo entende? por isso que no meu entender o mestre Didi sempre expôs o que ele fez o Chacharaz em 64 ele ampliou a visão ele estava mudando aquilo para as pessoas experimentarem desde o início no momento talvez ele tenha pensado eu não sei talvez ele tenha pensado já que ninguém preste atenção vamos ampliar o circuito para as pessoas poderem olhar mas não sei eu acho que é muito assunto é muito complexo e a gente lida com limitações do sistema mesmo de análise de enquadramento é eu concordo com você e também como eu falei acho que o candomblé existe no grande cidade em Salvador e quando e em muitas práticas populares de Salvador você não pode andar na cidade sem sentir e ver o candomblé não se limite e não acho que nem o condutor nem eu falamos que se limite eu no mesmo sentido falando para a pergunta da Juliana que tem feito um trabalho muito importante sobre o Aguinaldo Manuel dos Santos limitar artistas a essa visão religiosa limita o entendimento da obra e da trajetória deles porque o artista como qualquer ser humano não é limitado a só um aspecto da vida deles então para o Valentim por exemplo e o Aguinaldo que a partir da pesquisa da Juliana podemos ver que a obra deles sempre foi examinada pelo sentido religioso e isso começa a maioria dessa pesquisa começa com o Clarival do Prado Valadares a partir das ideias do folclore baiano do candomblé e isso eu acho limita a obra deles e o entendimento da obra deles e impor uma visão não não revela a complexidade da obra e o trabalho revolucionário do Didi por exemplo mas você acha Abigail que a gente precisa exercitar também a expectativa dessas análises qual conceito artístico nós estamos nos referindo para pensar essas produções que expectativa por exemplo de análise artística da obra do Aguinaldo por exemplo pode ser reduzida se se compreender também que a produção dele e a informação dele é também religiosa porque o Mestre Didi por exemplo que é para mim muito mais claro tem toda uma trajetória dele de visibilidade nesse sistema nessa expectativa de arte a partir desse conceito de arte que ele atuava tem vários filmes que colocam ele durante muito tempo como um artesão é um artesão religioso ele não tinha conquistado o status de artista quem conquistou foi o Rubens Valentim porque o Rubens Valentim pegou todo esse conhecimento dessas referências religiosas e de certa forma fez um mix com uma tradição de produção cínica ao gosto de uma expectativa ocidental europeia o que eu estou chamando a atenção é justamente assim por que sempre esses artistas precisam ser compreendidos a partir de uma tradição artística europeia se a produção desses artistas obedecem outros outras culturas no caso por exemplo tem uma África pré-colonial entendeu a gente tem que ignorar o candomblé ao contrário acho muito importante como eu falei não acho que o Rubens Valentim está fazendo arte a partir de uma matriz europeia acho que ele está criando algo muito revolucionário ele foi compreendido porque ele fez muito mais ele fez muito mais de certa forma ele negociou muito mais com isso esse conceito de arte universal do que o Rubens do que o Didi e o próprio Agnaldo não tenho certeza não eu concordo com isso eu acho que é isso aí porque eu acho que em relação ao Didi é preciso chamar atenção de novo aquela ideia da poesia para ir contra essa ideia do artesão entende no meu entender e e para mim se você pensa essas exposições de 64 em 64 ele diz que está fazendo o emblema de orixá quanto que o Valentim ele vai demorar o manifesto que eu escrevi isso 66 o manifesto ele publica mas ele não entende ele faz isso 12 anos depois do Didi e ele só vai começar a mencionar é excepcional a menção dele embora no meu entender a cultura do terreiro apareça na obra do Valentim desde os anos 50 explicita-la totalmente ele nunca vai fazer ele continua concordo com isso ele continua o peso é muito maior fazendo concessões negociando né e ele demora a assumir nos títulos essa dimensão afro-brasileira enquanto que o Didi é justamente o oposto a primeira exposição dele ou seja pensa bem a primeira exposição ele já aparece como mestre e ele já aparece dizendo que o que ele faz é emblema de orixá é naquele país preconceituoso que era o Brasil de 64 e que de certa maneira continua então é muito audacioso e tem exposição no sudeste especialmente a Galeria Bonino que não é uma galeria menor ao contrário é uma das galerias de ponta do Rio de Janeiro naquele momento no caso do Aguinaldo eu acho mais complicado porque no meu entender as coisas são muito embaralhadas e às vezes eu acho que é injusto comparar o Aguinaldo com o Valentim e o Didi porque diferentemente do Didi que quando alcança um público maior e o público de arte pensa bem ele tem quase 30 anos de produção ele tem 28 anos de produção pelo menos e aí ele faz a exposição o Aguinaldo o período foi muito curto e ele foi expondo a medida em que ele foi lidando com essas referências todas e se é para pensar a religiosidade do Aguinaldo aí eu diria que é preciso pensar as do terreiro porque ele lidou com aquilo as africanas mas também os santos católicos as carrancas a obra dele é de uma complexidade e aquilo a vida foi ceifada antes que ele pudesse então num certo sentido é desigual enquanto que o Didi e o Valentim não se a gente pode pensar porque são obras com esse que que merecem esse nome porque são obras mesmo tem um pensamento que norteia e tem um conjunto de realizações que reafirma as intenções e vai além e aí eu acho que pensando assim eu acho que a obra do Didi é muito mais audaciosa desde o início desde o momento enquanto que o Valentim demora décadas até assumir essa dimensão e mesmo depois de assumir esse componente é um componente entre tantos outros dado que no meu entender o que ele explora mesmo é uma ambiguidade do signo nós vemos e eu acho que nós temos que ver o Oxê e o Oxê em várias ressonâncias nós três pelo menos já sinalizamos aqui cada qual uma leitura existem outras acho muito importante mas ao final ele chamava aquilo de emblemas de signos ele não afirmava como o Didi que remetia as peças feitas com a tecnologia do terreiro a termos em Yorubá relatando uma visão de mundo então acho que são dois casos e é muito interessante até para mostrar a complexidade dessa arte afro-baiana digamos assim mais do que afro-brasileira que é um momento muito intenso e a gente está falando só de três artistas há outros mas só esses três é muito rico esse conjunto e acho até anacrônico analisar as obras dos anos 60 do Valentim a partir do manifesto porque o manifesto foi escrito depois e é interessante que ele começa a escrever o manifesto no ano que ele sai do Instituto das Artes em Brasília eu não acho anacrônico até mesmo porque eu já fiz isso e porque no manifesto primeiro que o manifesto tem esse título muito curioso que é o manifesto tardio eu sei você fala disso no catálogo essa ideia de ele usar essa ideia do tardio e acho que ela tem muitas ressonâncias porque é tardio porque os manifestos não estão sendo mais escritos naquela altura mas é tardio também que como ele diz no manifesto aquelas intenções elas estão com ele há muito tempo e numa citação que você fez hoje dele na carta para o Verde Aguilar ele fala isso de que ele reafirma as ideias que ele já tinha então talvez ele não fosse tão corajoso como o Didi ele fala em todas as cartas que eu li dele que eu achei o caderno de cartas dele de todas as cartas que ele mandou quando eu estava viajando e fala da Bahia do sentimento de estar em casa ele tinha bastantes problemas com a família dele e tem cartas falando disso que a família não respeitava as escolhas dele especialmente em termos de fazer arte mas ele tem essa ligação muito forte com a Bahia que ele sempre guarda então nesse sentido é verdade mas talvez você tenha razão é uma questão de coragem e não e não necessariamente ter que ele não estar pensando nessas ideias antes eu acho que ele desenvolveu as ideias ao largo dos anos acho que Brasília foi muito importante para o manifesto e se você pensa o caso do Didi é o oposto porque é uma coragem enorme em 46 ele publica um dicionário então contra tudo contra uma elite que pensava que os filhos deviam aprender francês inglês alemão ele publica um dicionário iorubá português é um sinal claro depois é uma coletânea ou seja de contos duas depois tem uma terceira em que ele está recuperando o que? a narrativa todo aquele patrimônio que chegou até ele no arquivo que é o terreiro e que ele traduz para o modo de arquivar que é o livro o modo ocidental e quando faz a exposição ele claramente diz ele propõe eu estou entrando no meio de arte fazendo emblema de orixá eu não estou aqui para pintar quadro para fazer escultura entende? e a tecnologia que ele usa para fazer as obras também é do terreiro então a coragem a luta é muito clara isso que o Ayrson mencionou a escola que ele cria o terreiro quer dizer eu mencionei mais essas ações mas há todo o outro trabalho dele o Secneb então é claramente um ativista entende? muito diferente eu acho mas eu acho também que essa diferença demonstra as diferentes ambições dos artistas porque o Valentim sempre queria ser artista e acho que ele experimentou muita discriminação por ser baiano morando no Rio e isso é refletado na crítica da obra dele mas o Didi não tenho certeza que ele quis ser um artista com éxito até mais tarde até os anos 80 quando ele tem essa sala individual no Magician da Terra que como Ayssen falou é um projeto colonialista o Didi ele foi muito discriminado isso a gente não pode passar ele não era considerado artista ele ele e a Juanita trabalharam muito para reverter isso porque o espaço social não existia diferente do Rubens Valentim que na Bienal de Vendeza onde a Pop Art americana estava sendo lançado ele participava entendeu? Eu não da Bienal anterior não da Pop Art que foi em 64 64 mas exatamente isso eu me lembro que eu conheci os dois eu tive a oportunidade de conhecer os dois e o Rubens narrava que ele recusou de participar de um jantar com esse grupo de artistas americanos porque ele não ia ele não ia pagar o jantar ele não ia pagar o jantar quem conhece mais o Rubens sabe que ele era ele era muito seguro com o dinheiro e ele preferiu ficar fora do restaurante em Veneza comendo um sanduíche porque ele estava ali para fazer negócio não para então tipo assim era uma outra realidade o Didi eu acho que o Didi ele foi muito discriminado foi uma outra coisa não só discriminado pelo sistema de arte que não só hoje só hoje que essa arte sacra dele que ele estava advogando defendendo é que está sendo reconhecida como arte porque vivemos um momento de um boom né se pensar a arte além de perspectivas hegemônicas né ocidentais europeias né então tipo assim outras perspectivas pré-coloniais estão sendo colocadas aí né então você quer ver a arte a partir de uma perspectiva indígena né pré-colonial ou africana pré-colonia outras formas de compreensão de arte de estética né então tipo assim é é neste contexto que o mundo passou viveu e se transformou é que essa produção está sendo vista de outras formas por isso que eu acho que a gente tem que exercitar essa fricção né entre os sentidos dessas produções artísticas os sentidos no sentido mais amplo do termo né pensando os seus contextos pensando as suas as suas as suas motivações pensando é os seus projetos estéticos que não são únicos né não são únicos e sobretudo atualmente nunca são são hegemônicos pelo contrário acho até o Didi nos anos 60 70 ou início de 70 se considerava mais um etnógrafo que um artista e acho interessante essa relação porque eu discordo eu acho que o trabalho de etnografia era de Juanita inclusive ele escreveu uma tese etnográfica precisa se discutir sobre isso em 68 precisa se discutir sobre isso porque ele 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 tinha não é a questão de lugar de fala mas ele estava falando né de um um posto de um local né eu acho que o Didi ele não tinha nem essa 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 dimensão né por mais que ele circulasse né pelo por esse universo é é de antropólogos como o Verger né que no início ele se aproxima inclusive o Verger que leva ele pra África depois existe um 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 conflito muito grande porque o Verger briga profundamente com Juanita por disputas de poderes dentro dessa dessas narrativas de discurso então eu acho que tudo isso precisa ser revisto né mais aprofundadamente em relação a isso mas o Didi eu acho que e outra coisa quando o que eu acho que a gente tem que levar em consideração é que é o Didi é um achipá né isso quando você fala assim é ele não precisaria ir pra África ele precisaria sim ele nasceu para ir né com muito mais propriedade né do que o Verger né porque ele 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 precisava estabelecer esse vínculo né um vínculo ancestral né que isso para os pretos que foram descendentes de africanos escravizados na América é fundamental né você reconstruir isso então ele veio ele veio justamente ele foi justamente pra proferir um oriqui e esse oriqui na cidade de Queto foi reconhecido entendeu como um oriqui da família então é é é é é uma relação muito mais forte do que essa ideia de pertencimento contemporâneo que nós temos hoje né sobre a nossa descendência afro né o no Brasil né então eu entendo isso Ayrson mas eu usei esse não precisar ir mais como uma figura de retórica eu sei em relação a produção artística dele sim o que eu queria afirmar era de como a África chegava até ali eu compreendo que ele quisesse e precisasse como você está dizendo mas é do ponto de vista da produção plástica dele aquilo a rigor não precisaria aquilo atravessou mesmo as coisas mas do outro lado é muito interessante que justamente a ida lá a África as viagens aconteçam em paralelo ao momento que a obra se torna muito mais poética sim é curioso e inclusive isso tudo ajuda a diminuir a dimensão etnográfica das viagens eu estou olhando a partir da obra não estou pensando nos cargos religiosos dele mas a partir da obra que ele expõe é muito curioso porque alguém poderia imaginar ele foi para a África e aí ele mudou a maneira de fazer Ibiris e Chachará mas o que ele exibe não são Ibiris e Chachará apenas o que ele exibe é algo eminentemente poético onde a etnografia está aqui entende? é uma etnografia poética uma poética entende? é a vida toda interligada talvez ele esteja dizendo ele precisava lá por uma questão de destino e ele foi e aquilo trouxe a ele por inteiro e como artista uma outra dimensão tem uma palavra muito bonita que você falou Roberto foi o encanto da tecnologia do encanto o encanto o que? é acho que isso revela as redes profundas e complexas da obra dele e acho que é através da etnografia dele que ele produz essa obra diferente e essa obra mais complexa Abigail aproveitando aí essa situação a Amy está colocando aqui uma questão nessa perspectiva de validação qual seria o papel de Emanuel Araújo para vocês? como é que vocês observam isso? como artista ou curador? os dois? eu acho que se é validação como curador como o escritor da mão afro-brasileira ah não o Roberto é a pergunta de Roberto Aleixo Roberto Aleixo vai Abigail é o Emanuel Araújo é uma figura fundamental na arte afro-brasileira na história da arte afro-brasileira participou do segundo festival em Lagos e tem um papel fundamental e não sei se o Roberto tem outra coisa eu acho que o Emanuel é possível separar o artista do editor do curador do diretor de museu mas acho interessante também pensar tudo porque eu acho que já que eu vim falar do Didi e aí vem essa ideia de algo que não se separa como ele é geralmente apresentado como sacerdote artista eles de certa maneira antecipam aquilo que mais nos anos 2000 o Ricardo Basbaum conceituou como artista etc eles já eram artistas etc muito antes eles eram etc etc artistas e o Emanuel eu que prefiro a produção artística dos anos 60 particularmente as gravuras mas eu entendo o museu como a grande obra dele uma grande obra artística então poder continuamente ir àquele museu e ver como ele rearranjava obras e textos e imagens e painéis e cores naquele espaço para mim era observar uma obra em andamento então eu acho que ele é outro que está repensando essas chagas construídas e também eu pensaria que a obra dele especialmente o Museu África do Brasil é fundamental para a reversão dos danos causados pela escravidão e para cicatrizar isso para ver se constitui outro mundo outro dia eu assisti um debate como esse que nós estamos fazendo com críticos mais jovens e foi muito bonito ver as pessoas falando como o Museu África do Brasil foi importante na formação deles como foi importante para mim como pesquisador que viu o museu nascer e à medida que eu pesquisava aquele museu também me formava então eu acho fundamental se a palavra é validação a querida Roberta Leixo eu diria que sim aquilo é fundamental é um outro gigante de outro modo eu acho que é preciso entender aí a diversidade dessas figuras eu acho que a Abigail fez um comentário talvez eu tenha sido muito duro defendendo o heroísmo do Didi da luta dele frente ao Valentim mas ele também foi heróico a sua maneira como artista é que cada um tem a complexidade da sua vida aí isso mencionou bem o Didi nasceu com determinadas missões que não eram as do as do Valentim não eram as do Aguinaldo não eram as do Emanuel e eles tiveram outras se constituíram outras para si incrível sem falar que tanto o Emanuel como o Rubem saíram da Bahia tiveram outra experiência em São Paulo o Didi não pôde sair o Didi não podia nem falar o Anitta era de certa forma um porta-voz do que ele pensava do que ele imaginava ele não podia nem falar tanto devido às limitações religiosas por isso que a gente não pode apartar esses contextos das análises das obras mas eu gostaria já que a gente podia ficar aqui a noite inteira porque está maravilhoso essa discussão de você nesse jato gigante tem que falar então eu gostaria de fazer os encaminhamentos porque mas antes de fazer esses encaminhamentos eu queria dizer que o nosso próximo webinário vai ser sexta-feira dia 11 do 12 às 18 horas danças africanas e afro-brasileiras com a filha do mestre Didi a nossa diva Inaycira Falcão e Luciane Ramos Silva acervo África o Minelique segundo ato e a mediação luxuosíssima de talentosíssimo Léo França que é bailarino e cineasta importantíssimo também dessa novíssima geração de artistas afro-brasileiros eu gostaria de passar para vocês para que vocês pudessem fazer as suas considerações finais em relação ao nosso encontro de hoje eu quero agradecer a oportunidade convite mais uma vez a Amy Coy a possibilidade de falar aqui com Abigail e com a Ilson debater essas perguntas todas que vieram esses comentários é isso obrigado eu também quero agradecer muito a Amy por organizar tudo e a Ilson e Roberto que são pessoas que admiro muito e querido e que é realmente graças a vocês que entrei nessa disciplina e como eu falei tive a sorte de ter o Roberto na minha banca e de ter muitas conversas com ele com ramen soup às vezes e agradeço muito então muito obrigado a todos mais uma vez um grande prazer muito saudade Roberto um prazer Abigail espero um beijo para a Nádia que está nos vendo tá bom o mais breve possível vocês aqui na Bahia para a gente poder fazer sair fazer pesquisa de campo futucar arquivos rever o projeto que você mostrou hoje muito obrigado muito obrigado a todos boa noite a todos boa noite